A mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. A mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino, produção aqui da Boas Novas. É muito bom contar com a sua companhia no programa de hoje. Saúde e vida é nosso tema. E hoje a nossa proposta dentro desse tema continua sendo o pensar, o refletir sobre as emoções, sobre os sentimentos, as cognições, os pensamentos. Então, convidamos você a conversar com a gente. E aqui você sempre tem contato com psicólogas, ou psicólogos, para poder interagindo, pensar em muitas possibilidades sobre os assuntos que a gente traz aqui nesse contexto que eu já disse para vocês. Com a gente hoje as psicólogas Natasha Menezes e Daniela Berlim. Obrigada, meninas. Obrigada a você. É sempre bom estar aqui e poder dividir com o público, com vocês. E bom, né, Natasha, a gente traz algumas pautas que podem nos ajudar a refletir sobre questões emocionais que muitas vezes ficam difíceis, complicadas e é bem legal. Hoje a nossa pauta é sobre uma distinção, distinguir o que é meu e o que é do outro. Isso não é tão fácil, não é não? Não, acho que aqui é esse momento para a gente refletir o que é, como a gente está lidando com a gente, como a gente está lidando com esse outro e como a gente está se relacionando no mundo também. Então, é um grande desafio a gente ver o que realmente é nosso e o que é do outro. E esse embolar, digamos assim, Daniela, tem um pouco da influência da vida diária? De uma vida diária às vezes muito agitada, muito intensa, cheia de atividades e sobrecarregada? Sim, eu penso que sim, mas também penso que eu e o outro, isso vem desde a infância, então é algo que se constitui lá nos primeiros momentos, porque no início o bebê precisa do outro, só que chega um momento que a criança cresce e ela faz a individualização, o que é meu e o que é do outro. E algumas famílias não conseguem fazer essa separação, vamos dizer assim. Isso vai de pessoas a pessoas, de criança a criança também, dependendo da história, dependendo da formação dessa família e vai fazendo confusões, embrulhos nas relações sociais na vida adulta. Esse momento, quando a gente não sabe quem sou eu, quem é o outro, é aquele momento bem lá na terra infância, né, Natasha? Aquele momento primeiro, né, do amamentar, da criança não conseguir compreender ainda, eu sou eu, ela é minha mãe, não, eu sou a minha mãe, minha mãe sou eu, é tudo muito junto, né? É, a Dani trouxe bem a questão da infância mesmo, porque a gente tem a dependência da relação, né? A gente precisa se amamentar, precisa do outro e até acontecer essa divisão, precisa, depende muito do indivíduo, né, dessa distinuição. Bom, nós vamos, com você, pensar esse assunto e eu acredito que vai ser muito interessante. Agora, interessante também é o seguinte, meninas, tem hoje um pene, tudo de bom, nós estávamos aqui, já, assim, corujando esse seu, esse manjericão da nossa chefe Liliane Rocha. A chefe Liliane Rocha também é nutricionista, por isso que o que a Liliane traz para a gente sempre conjuga o bom prato com a alimentação saudável, né? É isso aí, o interessante é conciliar a saúde e o sabor, né? Porque às vezes as pessoas dizem assim, ai não, o que é saudável não tem gosto, o que é saudável é enjoado, é monótono. Mas não é assim, né, Liliane? Não, não, tem até uma foto correndo aí no Facebook, se é gostoso, cospe, que engorda. Uau! Isso está errado, gente, eu vim aqui para desmistificar isso. Agora, falaram para mim que você fica nervosa aqui, eu não acredito. Gente, olha só essa serenidade. Mas é para descontrair, aqui a única pessoa, Liliane, que pode ficar nervosa nesse programa, se chama Letícia Rocha. É, é o nome da minha filha, Letícia Rocha. Letícia Rocha? Ó, essa é a Letícia, é a única pessoa que pode ficar nervosa hoje aqui, tá Liliane, fica tranquila. Tudo bem, vou passar a bola para ela. Pois é, fica tranquila. Gente, hoje também é dia da gente parar um pouquinho e fazer uma reflexão. Hoje eu quero, com você, pensar e refletir no convite de Jesus, quando ele disse assim, olha, não perturbe o seu coração. E o que é que está hoje sendo permitido a nos perturbar? É claro que as dificuldades, elas acontecem, as aflições, elas vêm. Agora, eu já disse isso para você, porque é muito interessante mesmo, mas é como um pássaro que quer fazer ninho e sobrevoa. Ele só vai conseguir constituir esse ninho a partir do momento que ele aterriza. Então, é como se na sua cabeça estivesse sobrevoando a dificuldade e a aflição e aí você permitisse, bom, então é isso. Então pode fazer ninho aqui, pode estabelecer o seu lugar aqui. Não, você pode hoje tomar uma decisão diante dessas dificuldades, da forma como você enxerga essas dificuldades que estão diante de você. Essas aflições, essa dificuldade que parece tão intransponível, mas se você decidir, através do convite de Jesus, desse convite tão suave, desse convite tão confortável, confiar nele e se alicerçar nele, se apoiar nele, se sustentar nele e interagir com o que está sendo complicado de uma forma diferente, vai ser muito interessante. Você vai aprender muitas coisas. Eu sou exatamente como você, não sou melhor que você não. As coisas difíceis, as situações difíceis vêm, mas a escolha que eu posso fazer sobre tudo isso, crendo em Deus, crendo que Ele pode me fortalecer, me esclarecer, me ajudar a viver em equilíbrio e fazer da paz, não uma exceção na minha vida, mas uma regra, crendo em Jesus como a minha rocha, a minha fortaleza. Aquele que me sustenta, que me apoia em momentos difíceis, me faz enxergar a situação difícil de maneira diferente. Eu convido você a comigo, junto comigo, a fazer essa oração e a acatar esse suave e oportuno convite de Jesus. Olha aí no vídeo. Nós te agradecemos, Jesus, porque o teu convite é aceito. Eu aceito o teu convite, Jesus, de não permitir que o meu coração fique perturbado. Eu quero crer em ti, Jesus, crer em Deus, crer que tu és aquele que pode todas as coisas. Nós que estamos acreditando que tu és o nosso bálsamo, que tu és o nosso sustento. Nós que acreditamos que tu és suficiente, a força das nossas vidas. Nós queremos, hoje, olhar para essa dificuldade, para essa perturbação, para essa situação difícil, a partir dessa fé em ti, crendo na força que tu gera em nós, no potencial que existe em nós, através dessa fé em ti, para poder aprender com essa dificuldade, crescer com essa dificuldade. Nós acreditamos que o teu convite, hoje, não vai parar por aqui. Vai ser bênção para o resto do nosso dia. E te agradecemos pela força que tudo isso está trazendo para a gente, no nome de Jesus. Amém. Pensa nesse convite de Jesus, se você puder ler esse capítulo de João, esse capítulo 14 de João. é muito bom, vai devagar, pega uma versão bíblica, que com uma linguagem mais facilitadora, lê devagar e grava alguns versículos que podem te ajudar, específicos nessa hora de dificuldade. Faz diferença. Combinado, então, daqui a pouquinho, no nosso espaço, um bom bate-papo, uma cozinha bem legal, um quadro de dicas muito interessantes. Está combinado, então? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltando com o nosso espaço, e hoje, a nossa chefe Liliane vai fazer uma massinha bem gostosinha, para esse climazinho que está meio friozinho e tal. Cai bem, né? Cai bem. Vamos lá, então, Liliane? Então, deixa eu explicar aqui a dinâmica. Tá. O pene já está cozido, é integral, tá? Aqui é o manjericão, que a gente vai fazer aqui o molho. E o frango já está desfiado. Eu fiz com aquele caldo, né, que eu já ensinei aqui algumas vezes. Temperei ele também com um pouquinho de vinagre, azeite, cheiro verde, pimenta do reino. Depois coloquei na panela para cozinhar no caldo e desfiei. Já está aqui prontinho. Agora a gente vai preparar um molho que é bem simples, bem fácil, gostoso. Vai bem com o pene, vai bem em cima da sopinha, assim, no inverno. Vai bem numa torradinha. Que legal. É bem versátil, bem legal. Legal. Então, vamos lá. Vou começar com as folhinhas, que eu já fui separando aqui, enquanto você estava preparando ali o programa. É bom não colocar os cabinhos, tá? Eu fui tirando as folhinhas. Eu amo manjericão, eu estava falando com a Daniela Berlim, com a Natasha. Amo manjericão. O cheiro é... Né, sensacional. Muito bom. A Daniela Berlim, estava contando, né, Dani? Foi na Itália e lá o manjericão... É como uma pincelão, muito interessante. Eu nunca tinha corrigido. A gente tem vários tipos. É uma delícia. Que é da mesma família. Então, vamos lá. Aqui já coloquei o manjericão. Vou colocar um dentinho de alho. Vou começar com um só, tá? Aqui as nozes. Vai ficar bem saboroso. É, eu... Quando eu faço, assim, o molho, eu prefiro não colocar muito alho, não. É, eu coloquei um inteiro. Eu coloco ela. Eu acho que é bem suficiente. Eu coloco o menor, então. Que é o menor. E a gente vai... Os contatos da chefe Liliane Rocha estão no vídeo. A porçãozinha do azeite. E o sal a gente coloca na hora, tá? Vamos lá? Posso bater? Ok. Ele vai ficando bem clarinho, ó. O azeite vai se misturando bem. Vou colocar mais um pouquinho do manjericão. Ele vai despedaçando. Não tem problema de ficar algumas folhinhas maiores. Depois ele vai murchar mais ali no fogo, tá? Vamos lá? Pronto. Nosso molhinho já está pronto. Ligar o fogo. Já tá aqui. Você quer um pouquinho mais quentinho? Tá ok, né? Deixa eu ficar esquentando. Mais um pouquinho. Aqui, como eu já cozinhei previamente, eu deixei um pouquinho de azeite nele pra ele não agarrar, tá? E é legal porque o pene integral também favorece a proposta saudável aí, né? Sim. Ele é mais rico em fibra, é bom pro coração, colesterol. E começar aqui a acrescentar o nosso molhinho, tá? Perfumadíssimo, né? Não é bom? E fica com uma crocância das nozes. Ó, tirando aqui uns poucos. Dá pra bater no liquidificador também. Mas, como o copo é muito fundo, aí pra tirar o excesso é mais difícil, né? Então, nesse processadorzinho aqui. Esse aqui é um coringa na minha cozinha. Eu tenho esse aqui pros salgados, outro pretinho pros doces. Eu uso direto. Pronto, aí aqui a gente vai misturando, vai incorporando, né? Na massa. Quando você fez o cozimento da massa, você colocou sal? Só sal. Aham. Não coloquei vinagre, nem azeite, nem nenhum óleo. Isso porque senão... Porque ele não pega depois o sabor, tá? Tem gente que faz o cozimento da massa com um molho, né? Mas isso não é legal, porque realmente acontece isso. É, ele acaba não pegando muito o sabor, tá? Aqui eu desfiei o frango, é mais rústico, tá? Não passei na maquininha, não. Isso, obrigada. Vou colocar bastante, tá bem saboroso. Se consigo tirar mais um pouquinho de molho aqui. Perfumadíssimo. Vou colocar bem pouquinho sal, porque como eu já coloquei na massa, né? Só vou acertar um pouquinho o sal. O frango também tá com um pouquinho de sal. Vou dar uma mexidinha. Certo. Agora a comida com alho, né, dá um... Não é? Fica cheirosinha, fica... Dá, né? Sobe um cheirinho maravilhoso. Fica. Fica com... Já com um cheirinho de inhame, inhame. Aí tem... Todo chefe gosta de fazer isso, né? É, ele parece que... Todo chefe gosta de fazer isso. O bracículo da apresentadora. Tem que fazer assim, ó. Você desce ele um pouquinho e depois sobe. Desce e depois sobe. Mas aí é o seguinte, potência no pilates. Isso. Não, como eu tô enfraquecida. Pois não dá. Aqui é só pegar o gostinho mesmo, o sabor. Servir com um pouquinho de parmesão. De preferência light, tá? Ó, esse prato aqui, que eu acho charmoso. Viu, Supermax? Dá um take aqui nesse prato aqui, que eu acho assim, bem charmoso. Aí, esse... Esse é o local da massinha. Isso. Viu? Não pode passar desse local. Isso. Não pode. A quantidade. Agora disseram pra mim o seguinte, aqui na produção. É que esse prato aqui, verde embaixo... Opa! Esse prato verde embaixo aqui, disseram, Liliane, aqui na produção, que é que se derramar o pene, aí... Ah, tá. Entendi. Olha, gente, que absurdo. Não, a gente pode servir aqui e aqui, né? Ó. Serve aqui e aqui, né? Seria a proposta. Essa produção é chique, essa produção. Só pensa aqui, ó. La barriga. Pronto, aqui é só finalizar mesmo. Só finalizar. O queijo e servir. Você quer servir agora? Podemos. Ou você quer dar uma esperada, a gente serve depois. É, acho que é melhor, né? Enquanto a gente tá aqui e se tá pegando um sabor e tal, tem a cartelinha com os ingredientes que você pode conferir. São 250 gramas de pene integral, dois dentes de alho, manjericão, azeite, duas colheres de sopa de nozes, queijo parmesão para ralar, que aí ele fica mais fresquinho, fica mais gostoso, meio peito de frango, que aí já foi cozido, né, Liliane? Isso, já tá temperadinho, desfiado. E o caldo básico de frango, pimenta do reino, pra esse frango, pra esse meio peito de frango. Pimenta do reino, cheiro verde, picado a gosto, uma colher de chá de vinagre, sal a gosto. Lembrando que é pro frango, né? Isso. Esses últimos ingredientes. Eu vou fazer o seguinte, Natasha e Daniela, Berlim, eu acho que eu vou... Não, brincadeira, não vou agora não. Depois eu venho aqui com você. Olha, você que tá fazendo aniversário hoje, tá com a gente no nosso espaço, felicidades. Pra você, o texto que tá no vídeo. Não se perturbe o coração de vocês. Ao invés disso, creiam em Deus, creiam também em mim, disse Jesus, em João, capítulo 14, o versículo primeiro. Felicidades. Bom, então vamos ao nosso papo. Hoje no tema saúde e vida, vamos pensar em distinguir o que é meu e o que é do outro. Com as psicólogas Natasha Menezes e Daniela Berlim. Meninas, então vamos lá. Vamos pensar o seguinte, Natasha, esse primeiro momento dessa distinção, em que eu sei que eu sou e o outro é o outro, eu sou eu e o outro é o outro, começa então na infância essa configuração? Com certeza, né? Na verdade, esse processo de distinguir o que é meu e o que é do outro é pra vida toda, né? Que em várias situações a gente se pega embolado no outro. Então, por exemplo, a escolha profissional. Às vezes a família toda é da área da medicina. Aí o adolescente que tá naquele momento de confusão, o que é você? E aí fala, ah, eu acho que eu quero ser médico. Mas será que é o seu desejo ou o desejo do seu pai, da sua mãe, da sua família? O que é seu, né? O que é seu, o que é o do outro, né? Qual é o meu real desejo, qual a profissão que eu quero escolher, né? Então, esse momento também da escolha da profissão é um momento bem conturbado, né? De ver o que é realmente, é meu e o que é realmente do outro. É um exemplo bem legal, né? Que na infância, a gente, por ainda não ter isso muito claro, Daniela, eu sou e minha mãe é ela. Eu tô numa simbiose aí com a mãe? Um prolongamento com essa mãe, né? Muito grande. Muito grande. Porque quando a criança tá na estruturação do eu, que é a fase do espelho, com um ano, um ano e seis meses, mais ou menos. E nesse momento, ela começa a se nomear, é meu, eu, dá, não quer, é meu, meu, meu. Então, ela tá começando a se estruturar nesse eu. Pra alguns anos após, ela começar a se separar e começar a ser ela e entender que algo é dela e algo é do outro. E que ela não precisa estar o tempo todo colado no outro. Esse outro, a princípio, são as pessoas mais próximas dela, que é o cuidador, a mãe, o pai, as pessoas que estão muito próximas. Na creche, pra depois ela começar a dividir com as outras crianças, poder fazer essa separação. Geralmente, as crianças vivem isso bem. Mas quando não vivem, precisa de algumas interferências, né? Onde a gente possa sentar e conversar e orientar os pais com pequenas coisas, fazem com que eles possam pensar diferente e conseguir se separar delas também, né? E o quanto isso é constitutivo pra criança, né, Natasha? Porque quando eu saio pra ir pro trabalho e o meu filho fica, ele sabe que eu vou, mas vou voltar. E que ele pode estar bem com isso, com essa separação que realmente traz essa distinção entre um e outro, mãe e filho. Essa separação, às vezes, é dolorosa, é mais conflitante, tanto pra criança, né, quanto pra mãe, pros pais. No processo de largar o seio da amamentação, né, às vezes fala, ah, ele não consegue largar o seio. Será que ele não consegue ou é a mãe que não consegue deixar esse bebê, esse momento, esse afeto, né? Ah, eu não consigo ainda trabalhar, meu filho já tá com três anos, eu preciso trabalhar. Quem não consegue? O filho que não consegue ficar sem a mãe ou a mãe que não consegue ficar sem esse filho, né? Então, é uma via de mão dupla mesmo, né? Que deve ser parado, refletido e, se precisar de ajuda, orientado, né? Pra um profissional, né? E eu acho interessante que esse movimento em que eu sei que a criança, né, entende que a minha mãe vai, mas ela vai voltar. Ela, e isso começa a entrar numa, num contexto meio que simbólico pra criança, né? E eu vejo isso como altamente importante e que a gente, às vezes, não dá conta, diz que, não, tudo bem, isso aí é, não, mas é muito importante. É, é muito importante, assim, eu escuto muito, assim, na clínica das mães dizerem, ah, como é difícil ele entrar na creche, mas é difícil para ela deixar a criança com o outro, ser cuidado por outras pessoas. Então, assim, como é difícil ela pensar, assim, não, eu preciso estar bem, dizer, vai, vai ser muito bom ir pra creche, você vai conhecer outras crianças, vai poder brincar no grupo. É aí que nasce, então, essa, é, a descoberta desse potencial, Natasha, que eu sei que eu sou eu, você é você. Um desejo que eu tenho é meu, o seu desejo é o seu desejo. Isso é importante porque a gente começa aí a perceber papéis. Exatamente. Por exemplo, o pai, quando ele vem na relação e entra na relação mãe e filho, ele começa a apontar para a realidade dos papéis que vão existir na vida daí pra frente. E as suas funções, né? Eu tô na minha função de pai, eu tô na função de marido agora, eu tô na função de brincar com meu filho, eu tô na função de sair pra prover, pra trabalhar. Então, assim, é importante que as coisas possam ser dita pra criança, que possa existir linguagem e não uma fantasia. Ah, seu pai saiu, mas vai voltar correndo, que não é isso. Ele foi trabalhar, mas ele vai voltar porque ele faz parte da nossa família, a gente se constitui aqui e dá essa segurança à criança. E acho legal essa possibilidade assim, Natasha. É, você é o filho, ela é minha mãe e ele é meu pai, ele é marido dela, ele é, entende, meu pai, marido dela. Esses lugares são altamente importantes e demarcar esses lugares e colocar esses lugares pra criança é muito constitutivo e estruturante pra ela. É, precisa realmente ter esses papéis marcados, né? E, além disso, o que a Tônia bem disse, é dialogar com essa criança, verbalizar com essa criança que existe esse papel. Você sim é o filho, né? E qual a função de um filho? Sim, ela é a minha esposa, mas é a sua mãe também, né? Então, por exemplo, só pra você colocar pra você algumas coisas muito importantes pra criança e pra gente entender o tempo todo, distinguindo esses lugares, o que é meu, o que é seu, pra gente não se embolar na vida, não pegar o que não é nosso e que, portanto, eu tô pegando o que não é meu e o outro tá ficando sem aquela responsabilidade tão apropriada que estaria fortalecendo ele. Enfim, vamos lá pra alguns exemplos. Eu pensei em um. É? Vai lá. Então, vai lá, dá uma. Eu pensei no exemplo, assim, quando o casal, o pai viaja muito e aí a criança fica com a mãe e a mãe coloca a criança no lugar do pai. Bem comum. Menina, olha, eu ia... Bem comum. Olha, nós estamos juntas. É, coloca a criança no lugar do pai. Porque o pai está viajando, porque o pai está ausente. Então, assim, eu fico imaginando o quanto isso gera confusões na cabeça da criança dos papéis. Eu sou substituto do meu pai nesse momento, então eu posso fazer como ele. Exemplo, dar beijinho na boca da mamãe, porque eu vejo o papai dando beijinho na boca da mamãe. Posso dormir agarrado com a mamãe. Ora sou filho, ora sou... Ora sou filho, ora sou namorado da mamãe. Você entende o quanto que nós estamos propondo a você o convite de que essa dinâmica, ela não é adequada à criança? Esse lugar da criança dentro do quarto dos pais tira dos pais a intimidade que eles precisam ter e expõem a criança a uma vivência prematura a respeito de uma intimidade sexual que ela não precisa viver, ela não precisa queimar essa etapa. Ela não tem maturidade ainda para absorver isso, né? Eu penso num outro exemplo também que eu já vi muito, é a questão de um filho mais velho cuidando de um filho mais novo. E ela se põe numa posição de mãe o tempo todo, de botar castigo, enfim, de fazer as punições, às vezes faz a cópia, a imitação da mãe. Só que quando a mãe está presente, ela não consegue separar que agora eu sou filha e não mãe, né? Então, assim, também fica meio confusa essa transição, né? Do cuidado. Muitas vezes a gente pensa assim, poxa, mas não acontece que eu não tenho marido. O marido me deixou e eu estou com a criança aqui comigo, né, Daniela? A gente pensa, então, ela pode estar pensando, então, que esse pai, ele tem que ser, assim, real ali para acontecer essa dinâmica, dessa clareza, desses papéis. Na realidade, não, né? Não, até porque a criança vai se estruturando e aí a gente está falando de identificação dela na sua estrutura clínica, na sua estrutura de vida, nas suas escolhas, a partir do momento que acontece a linguagem e o afeto. Porque se existe a linguagem com o afeto, a criança vai se estruturando naturalmente, ela vai compreendendo todos os processos natural. Então, assim, quando eu digo e explico com afeto, o seu quarto é esse aqui, esse é o seu espaço, essa é a sua cama. Eu posso ficar aqui um pouco com você, até você adormecer e depois eu vou para o meu quarto. Eu estou configurando aí, então, psiquicamente falando, esses lugares tão importantes que precisam ser compreendidos, Natasha. Então, eu sou eu, eu vou para o meu quarto, eu sou a mãe, eu sou a que represento esse lugar, e essa pessoa de segurança para você, mas eu sou eu. Você fica aqui no seu quarto, tem o seu espaço, eu vou para lá. Fico aqui com você, mas eu vou para lá. Esse afeto e essa demarcação com essa qualidade é muito importante. É estruturante e é muito importante também porque é o primeiro espaço físico, né? E o primeiro contato dele com o mundo, né? Que é o primeiro ciclo, né? A família dele. Depois ele vai para a escola, depois vai para a sociedade. Então, o quanto que é importante aquela base, né? Realmente distinguir o que, qual o seu espaço, até onde você pode ir, né? Qual o meu espaço, o que é meu, o que você pode, o que eu posso, né? E aí, demarcando isso. Isso é altamente positivo para a vida diária. Com certeza, porque se ele faz a identificação aí do meu espaço, do meu quarto, eu não vou ter tantas confusões nas relações sociais, nas relações profissionais, nas relações com o mundo. Porque se eu tenho isso muito delimitado, estruturado, que eu não tenho dificuldades de saber até onde vai o meu limite, até onde eu posso respeitar o outro, eu vou estar num processo natural. Não, poxa, eu não posso fazer isso porque isso aqui não pertence a mim, pertence ao outro. Então, o meu limite chegou aqui. Agora, se eu vivi essa infância com essa identificação muito frouxa, vamos dizer assim, sem tantas capacidades internas de serem regulares, estruturantes, as leis delas internas, o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma confusão enorme na adolescência, para se estruturar na vida adulta. Então, assim, vai, tudo pode. Porque não existiu a lei, não existiu o eu e o outro e a separação. Porque é importante estar junto nos primeiros momentos, mas depois eu vou me dissociando. E é tão legal, Natasha, quando eu percebo, como mãe, que quando eu estou te ajudando nessa clareza, nessa distinção, eu estou tornando você capaz também. Eu estou dizendo, você é capaz também. Autonomia, né? E às vezes essa clareza traz um pouco de sofrimento também para a mãe, de abandonar aquele papel de superproteção. Porque uma coisa é você proteger, né? A outra coisa é você dificultar o crescimento do outro. Então, quando possível, você empoderar essa sua criança para poder ela ter a sua autonomia e circular nas outras relações, é maravilhoso. Mas entendendo que também você vai lidar com um pouquinho de angústia, em deixar ir sozinho. E legal é assim, quando você... Como é que se faz isso no lidar diariamente? É quando, por exemplo, digamos assim, um exemplo pequeno, mas quando você ouve essa criança e apoia uma decisão dela, está ao lado dela diante de uma decisão dela, você está dizendo, olha, você também está vendo como você tem potencial para fazer uma escolha legal? Não foi isso que você escolheu? Ah, digamos, você quer o quê? Você quer chocolate ou flocos? Ah, eu quero chocolate. Então, você escolheu. É isso que você quer? Então, escolhe e come. Não, mas agora eu não quero não, eu quero o seu. Não, você escolheu o seu. Agora você come o seu sorvete. Você está ali. Eu estou meio que trazendo um exemplo super simples para ver o quanto isso se aplica à vida diária e quando você não mistura as coisas. Não, então tá. Então, toma. Eu não disse que o flocos é o melhor? O flocos é o melhor? O que está acontecendo nessa hora? Mas por mais que eu tenha escolhido o chocolate e amanhe o flocos, aí você empodera essa escolha do chocolate, mas eu posso experimentar o flocos? Você quer experimentar esse? Porque às vezes só quer um sabor. Sim. Então, deixar mais frouxo. Não é esse é meu, esse é seu e acabou. Eu vejo isso como algo que pode, assim, fazer com que ela perceba o quanto que é interessante que ela tenha um desejo, né? Que ela perceba que ela tem um desejo e que ela precisa experimentar, se dar esse direito de experimentar e interagir com isso. É muito legal, né? Só que a nossa conversa vai... Rende, 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 rende. Olha, nós vamos para o intervalo, mas essa conversa continua e tem alguns aspectos bem interessantes que a gente vai pontuar no próximo bloco. Já, já. Voltando com o nosso espaço feminino, no nosso tema saúde e vida, estamos papeando aqui sobre uma distinção bem legal, distinguindo o que é meu e o que é do outro com as psicólogas Natasha Menezes e Daniela Berlim. Na nossa cozinha, a querida Liliane Rocha, chefe nutricionista. Nosso pene está ok, né, Liliane? Só servir, degustar. Então, já, já a gente vai lá com a Liliane para conferir isso. Agora, continuando aqui nossa conversa, nós trabalhamos alguns pontos, né, levantamos alguns pontos aqui sobre essa distinção, sobre a clareza que precisa acontecer desde a infância, desde a terra-infância, para que isso torne esse adulto com aquela clareza de internalizar leis internas que já digam a ele, não, esse é o meu limite, eu sou eu, né, não vou fazer isso porque no momento em que eu fizer isso, eu vou estar comprometendo você. Agora, eu acho tão interessante essa dificuldade do sujeito e é por isso que, sem essas leis internas, tantas outras leis externas ficam muito impostas, né? Exatamente, eu estava pensando, quando você estava falando, na questão, a lei da amamentação do tempo, da amamentação do tempo, de ficar com a mamadeira, porque tem crianças que vão perdurando até sete, oito anos com a mamadeira. Porque tudo é possível, tudo pode, tudo pode. A lei de aprender a ler e escrever, porque isso faz parte de regras, eu preciso ter internalizado e poder e desejar crescer para poder aprender a ler e escrever. E quando eu não trabalho essas leis e elas não ficam internalizadas, isso torna a minha vida adulta altamente prejudicada, Natasha. Porque a gente tem aqui no Rio de Janeiro o sistema de ônibus BRT e eu acho tão interessante quando eu passo, tem uma placa enorme dizendo assim, proibida, proibido o retorno. E em cima da placa vermelha enorme escrito, não insista. Ou seja, a grande ênfase de leis externas para poder em algum momento segurar e tentar segurar esse sujeito sem nenhuma lei interna. Ele vai ultrapassar e ponto final, então é necessário que tenha uma câmera, é necessário que tenha uma restrição, um aviso enorme, mesmo assim ele está ali. É porque na família tudo foi permitido, né? Então assim, se ele não trabalhou e não constituiu desde cedo, que eu não sei obedecer regras, tudo eu posso, tudo eu desejo, tudo que eu imaginar já está na minha frente. E o outro pouco importa? Por que eu não posso atravessar? Por que eu não posso fazer o retorno? Né? Então assim, pensar as famílias, os pais, as mães, começarem a pensar na escola também, o que a gente pode facilitar para essas pessoas para o desenvolvimento em sociedade também. Natacha, é interessante pensar também é que hoje, a gente vivendo o modernismo, o mar novo do novo, é proibido proibir, né? O quanto isso é prejudicial? Que é péssimo, porque o contemporâneo hoje não se pode proibir, tudo pode. E se tudo pode, tudo pode, tudo é processo. Onde é que vai ser? Onde é que eu vou me estruturar enquanto sujeito? Porque eu sei que, ah, não existe a lei. Eu posso fazer isso, que eu não vai, eu não vou ter responsabilidade sobre a minha ação. Olha, você, eu vou só colocar uma coisa, porque eu já ouvi isso em muitos lugares. tem gente que diz assim, ah, psicologia é algo assim que deixa o indivíduo, sabe, totalmente solto. Ah, você chega no consultório psicológico e o psicólogo diz para você, você pode tudo, você é tudo, você... Isso é uma grande mentira. Tem três psicólogas aqui e muitos psicólogos assistindo e isso não é verdade. A psicologia é uma ciência séria e o tratamento e o atendimento psicológico é sério. E o que é trazido a nós é exatamente a confusão desse indivíduo que acha que tudo pode. É porque a gente trabalha com a liberdade, mas esquece que a liberdade, ela tem limites. Trabalha com a autonomia do sujeito, a partir do desejo dele, mas é o desejo, não permissão de tudo. Então, ele saber exatamente o que é meu, o que é do outro, o que eu posso, o que eu não posso, dentro de uma instituição sistêmica, da família, dentro da sociedade, dentro de outras instituições, colado, trabalho, enfim. E muitas vezes chega no consultório essa pessoa sem nenhum parâmetro e ali começa a perceber a necessidade de se ter essas leis internas. E é interessante porque, assim, a criança muda, a família muda, né? Porque a criança vai sinalizando para a mãe que ela está pedindo o limite, que ela está pedindo a regra, que ela está pedindo que possa dizer não. porque esse não vai estar estruturando ela tanto quanto sim. Então, quando não é necessário, por que não dizer? Porque isso vai estar ajudando ela a se separar do outro, ela a fazer individualização do que eu posso, até onde eu vou poder fazer e não ultrapassar. Porque eu pensei, na hora que você falou da placa, proibido e não insista. Como assim? E o não, às vezes a mãe não fala, ah, eu não falo não porque senão eu não vou ser aceito, né? Pelo meu filho, eu não vou ter o amor dele. O amor não passa por aí, eu vou traumatizar, vai estar cheio de traumas. O não é funcional para aquela criança, né? Para estabelecer exatamente essas regras, né? Senão, em que momento da vida ela vai ouvir não? Toda vez que eu ouvir não, vou. E eu vou ficar sem nenhuma resistência à frustração. Exatamente. A frustração que é uma realidade no mundo. O tempo todo você vai ser, você vai, vão vir as frustrações diante de você. E sem saber lidar com isso, esse sujeito fica desorientado. Ele vai se desorganizando, né? Porque aí ele não consegue lidar com as angústias, com as frustrações, com o não do outro, com a realidade social, com a realidade conjugal, com a vida afetiva. Sim. Mas assim, legal que hoje pode se procurar um profissional que possa ajudá-lo, né? Com certeza. Porque ele chega no momento que ele diz, eu não suporto mais viver dessa forma, eu preciso buscar ajuda. Você sabe que, muitas vezes, chega ao consultório pessoas com a seguinte frase, eu estou cheio, Natasha, do fulano. Ou seja, olha como é que esse local, eu e o outro, está completamente desarticulado e confuso. Porque como é que você se esvaziou de você e se encheu do outro? Como é que você está cheio do outro, né? Será que você está cheio de você mesmo? E não do outro? Que, às vezes, passa pelo espelho, né? Você se confunde ali no outro, ou você tem uma característica que o outro, é do seu desejo, te deixa confusa, né? Então, é interessante. Interessante, o Supermax estava contando aqui para a gente que ele sabe de uma situação em que tudo foi definido pelos pais. Tudo da pessoa foi definido pelos pais. Mas isso não é tão difícil de achar, né? Bem comum. Porque, você mesma citou, né? Olha, a profissão do familiar é essa. O desejo da mãe por uma profissão do filho é esse. Se você não aceitar essa, você não vai ser aceito na família. Eu vejo crianças mal nascendo e o pai já tem a camisa do time da criança. Olha, gente, isso aí é uma coisa muito séria. Entendeu? Esse é um problema na nação brasileira. Pais que colocam já, a criança mal nasceu, elas são subjugadas a um time? Quem disse que seria esse o time dela? Eu estou brincando aqui, mas... É verdade. Não, e as mães também, assim, ah, eu não fiz balé, mas a minha filha vai fazer... Ser bailarina. É bailarina. Vai fazer a escola de balé, ela vai ser bailarina, ela vai ter que dançar, mesmo que a criança não tenha nenhum desejo. Mas ela precisa colocar a roupa da bailarina, ir lá para a escolinha e aprender. E o medo, muitas vezes, dos pais, a respeito de algumas áreas na vida, acabam invadindo a vida do filho, nós tivemos muitas dificuldades financeiras. Então, você vai ter que ganhar muito dinheiro. Salvação da família. É. Você vai ter que... Não vai poder passar pela necessidade que nós passamos. Enfim. Ou então eu vou dar tudo para você, por você, e aí você não vai ter esforço nenhum de poder se tornar um sujeito. Sabe o que eu estou pensando? Eu estou pensando que esse programa a gente podia já estendê-lo para um outro, um desdobramento, porque tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Eu proponho a vocês duas o seguinte convite, da gente fazer a fase 2. Ao vivo, hein? A etapa 2 desse programa, distinguindo o que é meu e o que é do outro, porque eu acho que tem muito mais coisas a serem colocadas aqui que vocês acham. Com certeza. Vamos ver a agenda. Você toca? Vamos ver a agenda da Daniela, para a gente continuar falando desse assunto. Parte 2 desse programa, fica tudo de bom. Vamos à dica. As crianças costumam ser muito curiosas e acabam levando à boca diversos materiais que podem ser perigosos à saúde. Os pais precisam ficar sempre atentos. Qualquer descuido pode ser perigo. Por isso, o Espaço Feminino listou algumas dicas que podem ser adotadas em casa. Guarde todos os produtos de higiene, limpeza e medicamentos trancados, fora da vista e do alcance das crianças. Dê preferência a embalagens de segurança. Tampas de segurança não garantem que a criança não abra a embalagem, mas podem dificultar bastante a tempo que alguém intervenha. Nunca deixe produtos venenosos sem atenção enquanto os usa. Só leva alguns segundos para que ocorra um envenenamento. Nunca se refira a um medicamento como o doce. Isto pode levar a criança a pensar que não é perigoso ou que é agradável de comer. Como as crianças tendem a imitar os adultos, evite tomar medicamento na frente delas. Quando adquirir um brinquedo para a criança, certifique-se que ele não contém componentes tóxicos. Em caso de intoxicação, entre em contato imediatamente com o pronto-socorro ou centro de controle de toxicologia de sua cidade para receber orientações adequadas. Essa é mais uma dica do Espaço Feminino. Bom, olha, eu quero muito que esse programinha venha para a parte 2, porque tudo de bom. Olha, lembrando que as psicólogas que estão aqui, os contatos você acompanha durante a entrevista, acompanhou durante a entrevista, porque amanhã nós temos a reapresentação desse programa. E em qualquer lugar do Brasil, você consegue indicar esse programa através do nosso site. A pessoa assiste, www.boasnovas.tv. Aí assiste no horário 3h30, hora de Brasília, ou 6h da manhã, a reapresentação. E cada contato está no vídeo para você ver, anotar e acessar a pessoa, ok? Vamos para o intervalo e voltamos já já. Então, o último bloco do nosso espaço, já estamos aqui, o Super Max vai dar um take aqui do nosso PN, da chefe Liliane. Gente, está sensacional, né? Uma carinha de inhame-hame, segundo a Natasha. Ó, tem agenda de saúde ainda nesse bloco. Confere. A campanha Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. Suas ações buscam chamar a atenção da sociedade para esse problema, que é uma das maiores causas de mortes no Brasil e no mundo. De acordo com o Ministério da Saúde, anualmente cerca de 40 mil pessoas são vítimas fatais do trânsito em todo o país. A marca, que simboliza o movimento, o laço na cor amarela, segue a mesma proposta de conscientização já idealizada e bem-sucedida, adotada pelos movimentos de conscientização no combate ao câncer de mama, ao de próstata e até mesmo as campanhas de conscientização contra o vírus HIV, a mais consolidada nacional e internacionalmente. Para outras informações sobre a campanha Maio Amarelo, acesse www.maioamarelo.com Só não pode transbordar o prato aqui, viu? Vou provar. Faltando, né? Eu já disse para você que eu te amo? Exato. Porque assim, gente, está sensacional. Não, ainda nem terminei. Olha só, gente. Vou só finalizar aqui. Está muito bom, de salta sensacional. Perfeito. E o prato não está transbordando. O cheirinho está ótimo. Não está? Manjericão é sensacional. Ai, ficou lindo. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Chefe Liliane, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você. Sempre um prazer vir aqui. Ficou mais calma? É. Olha isso. Meninas, muito obrigada pela companhia, Natasha. Valeu mesmo. Obrigada. Sempre um prazer estar trocando com vocês. Dani, obrigada por estar aqui. Muito obrigada também de poder estar participando. Gente, eu chamo de Dani porque assim, a gente se conhece e tal. Tem um tempo aí, mas a Daniela, porque a Dani é a que está lá na suíter, não é, Dani? Aqui. Olha, então. Mas olha, a ideia que a gente quis aqui é provocar realmente uma reflexão sobre o assunto e pretendemos continuar essa caminhada com você. Se precisar, busque ajuda. Um atendimento psicológico bem feito faz diferença, né não? Faz, com certeza. É isso. Beijo no coração. Paz. Tchau, tchau. Amém. Amém.